Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, a que alimento se refere a palavra algarvia griseus? Será que é às ervilhas? Será que é às favas? Será que é aos figos? Ou será que é às alfarrobas? Responda, participe e além de mais, abolite-se a ganhar um almoço a jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica seja saudável. Participe, conto consigo. A resposta correta é ervilhas. A palavra griseus é um regionalismo do algarve, isto é, é uma palavra que é utilizada apenas nesta região e que se refere então às ervilhas. Algumas pessoas defendem que a palavra griseus vem do francês cri, significando cinzento esverdeado, da cor da ervilha, mas há outros estudiosos que defendem que esta palavra vem do romance moçárabe a quando da luta dos cristãos e dos árabes no sul de Portugal, mais concretamente no algarve. Muito obrigada por terem participado, conto convosco novamente amanhã para um quem sabe mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até amanhã! A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário. Manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91-916-8825. Restaurante Pedra Azul, com diárias económicas de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Ao fim de semana, aos sábados, temos cozido à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela à lafões, leitão assado, costeletão com batata a murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bife à casa e bife gratinado. Todos os dias, temos as deliciosas francesinhas especiais, com oferta de pires de camarão, pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul, em Fânzeres Gondomar, na Rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480.